A carne seca lá no Nordeste, não sei se vocês têm lá, mas aqui é o galeto bárbaro. Esse é o galeto bárbaro aqui, o joelho de porco, muito gostoso, olha. Então, a nossa carne seca, já brinca, eu sei que você tem carne do sol, entendeu? Eu falo carne seca, mas é carne do sol. Eu já comi muito no Nordeste, que é pioca, acho que é pioca. Olha que gostoso. O prato, o PF aqui, é 17 euros, se não me engano, meio joelho de porco com a salada de repolho, muito gostosa. Está aberta até 11 horas, chucruti. Esse aqui é o tradicional. Esse é o tradicional, devia aproveitar e comer aqui. Quem mostra aí é a Ana Maria Braga, já mostra essas coisas aqui assim, bem conhecidas, tá bom? Nós vamos passar agora lá, mostrar o mercadinho, em 11 horas tem um carrilhão ali, tá? Vamos lá, vamos lá. Vai pra cá. Vai, janei, janei.